Pessoal, gostaria de apresentar a vocês o curso de desenho como desenhar melhor. Vocês precisam conhecer ele. Clique no link para conhecer melhor. Vale super a pena. Olá, bem-vindos ao canal Planta de Casas. Gostaria de pedir a vocês que não se esqueça de deixar o like e se inscreva no canal. Estará me ajudando muito. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto